Eu vi uma dica na internet que se você passar um anel de ouro no seu rosto e ficar assim É porque você tá com insuficiência de ferro Então gente, mais um vídeo de rotina aqui com vocês Acabei de fazer a minha pele com produtos da Xiglão Posso deixar o vídeo passando aqui do lado pra vocês Mas se vocês quiserem ver completo, eu postei lá na outra rede Primeiras impressões de produtos de pele da Xiglão Acabei de fazer extensão de cílios, daqui a pouco eu vou botar pra vocês aí passando Um pouquinho de como é que eu fiz, né Vou enviar um pacote no correio Tô aguardando pra ver se eu vou precisar enviar dois Umas coisinhas que eu tô vendendo em aplicativo, tipo, enjoei Mas daqui, né, da Europa em geral Eu acho que desde a última vez o aplicativo mudou bastante Porque eu tô fazendo muita venda pra pessoas da França Então esse vídeo de hoje vai pra França Todo mundo, desde que eu, né, reativei o meu perfil lá Todo mundo que me mandou mensagem era da França Enfim, acabei de fazer meu delineado com esse aqui Delineado em caneta da Xiglão Trouxe do Brasil esse lápis aqui da Natura Una Eu não tenho usado muito lápis recentemente, não Enfim, a bagunça que fica depois de gravar Eu vou guardar tudo nas caixinhas Porque eu tenho que lembrar do nome dos produtos Testei esse daqui, que é um primer com niacinamida da Xiglão Tá todo mundo falando que ele é parecido com o de uma marca lá Até o tipo de embalagem, assim, e a proposta, né De uma marca famosa que eu não conheço Então eu não vou saber falar o nome Esse aqui eu não testei ainda Mas eu também achei que eles estão caprichando muito nas embalagens É uma base hidratante É um primer, né, que tem blueberry Isso aqui é bem interessante O lip tint e blush em forma de... é geleia Isso aqui é uma geleiazinha geladinha É geladinho quando você bota E ele deixa uma cor tão bonitinha, ó Eles estão com os produtos bem legais Isso aqui que o pessoal diz que é igual daquela marca lá Que a Lili Beaver usa, né Isso aqui é um negócio de fazer a sobrancelha Que eu achei bem legal Não tenho esse costume de preencher a minha sobrancelha Mas ele simula os pelos, gente Eu não sei se vocês conseguem ver aí, ó Mas faz uma simulação bem real, assim, dos pelos Esse aqui eu apertei um pouco demais Mas tá vendo? Você fazendo com batidinhas leves Como simula bem os pelos da sobrancelha Achei bem legal E aí testei base, testei bronze Essa aqui é minha base em pó favorita Já é a minha terceira dela A minha outra tá quebrada Vou aproveitar até pra me desfazer Já veio outra na minha cor, né Isso aqui é um pré-base Deixa sua pele com viço bonito Antes da base hidratante, né Isso aqui também Que é uma coisa que eu acho que no verão Eu vou usar também pra passar na perna É um primer pra base Mas é aquela coisa que o pessoal passa por baixo da base Pra ficar, assim, com aquele viço brilhoso Aquela luminosidade, né E tem um pouco de bronzer, né Tem um pouco de cor Aí um pacote, assim, com várias esponjinhas Eu uso muitas esponjinhas da Chiguan Tem uma, duas, três É que é ótimo pra passar pó embaixo Muito fofo o blush das meninas superpoderosas Eu adorei Estou abastecida de maquiagens da Chiguan Deixa eu ver se a moça respondeu, gente Ela tá tentando negociar tanto Era um negócio que tava vendendo por 120 euros Eu fiz pra ela por 90, mas ela ainda tá querendo mais Vou lá enviar esse pedido Eu já queria ter ido ontem, mas tá tão frio aqui Enquanto eu estou arrumando as coisas aqui Vou passar aí pra vocês É o vídeo de eu fazendo o alongamento de cílios Eu tô usando um pacote novo de cílios Não sei porquê, mas eu achei que todos eram do mesmo tamanho Agora que eu tô vendo que, na verdade, esse aqui é menorzinho Mas eu já comecei fazendo com menorzinho Então eu vou continuar A cola que eu uso, gente Eu fiz um vídeo todo sobre esse Eu prometi de fazer outro Mas aí eu não sei se vocês têm muito interesse Que eu faça com os detalhes Essa cola é muito potente Tem várias marcas com coisa diferente Não se prendam muito na marca, não Porque é coisa assim da China Não tem muita marca, não Parece super ponta, mas é assim É preta E dura muito Dura muito, 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 muito mesmo os cílios Rolando assim Por baixo Fica super natural Muito rapidinho E quebra um galho, ó Isso aqui dura pra mim uns 20 dias Dura tempo de alongamento de cílios Parece que a gente tá sempre pronta, né Então esse aqui eu já fiz até metade Eu botei o tamanho menorzinho Eu acho que esse aqui é o tamanho número 8 ou número 9 Comprei várias assim Isso aqui custa baratinho, gente Tipo, 15 reais Dá pra fazer várias vezes A cola também foi barata No primeiro vídeo que eu fiz Eu dei mais detalhes se vocês quiserem assistir, né Só uma coisa Que aquele removedor que eu mostrei naquele vídeo Não funciona Eu tive que comprar um removedor na Amazon Ele é profissional A cola em si, ela não irrita o meu olho Mas esse removedor você tem que tomar cuidado na hora de tirar Tive que comprar esse daqui porque não sai Se você quiser tirar antes do tempo mesmo Então, ou o que eu faço é deixar sair naturalmente Mas aí chega uma fase que só tem um, dois Perdido de encolado Ou então eu uso esse produto pra remover os insistentes E é isso, já tô um tempão pra poder fazer os cílios E eu não tava fazendo porque eu queria gravar pra vocês Mas aí acabou que eu, ai, não sei se vocês vão querer assistir de novo Outro vídeo sobre isso Mesmo que no outro vídeo faltou informação, né Era primeiras impressões Agora eu já fiz várias outras vezes Tô usando ainda a mesma cola, tá, gente Essa cola não tem mais Essa exatamente aqui O ID tá como se tivesse esgotado Mas como eu falei, não se prendam muito na marca Só procurar lá na Shein, é da Shein Tudo, os cílios, tudo Cola 30 dias Cola de alongamento de cílios que dura 30 dias Qualquer uma parecida com essa embalagem Assim, você dá uma lida nas avaliações Acredito que seja parecida A iluminação não está das melhores Já volto, gente Vou botar mais umzinho aqui e já volto com o resultado Bom, gente, vou aproveitar pra mostrar Algumas comprinhas da Shein Tem coisas pra casa também Começando com esse casaco Que eu já tô usando muito Usei no último vídeo, né É a primeira vez que eu sou, assim Roupa nova, gente É pra usar Eu vou usando tudo Esse cachecol também Que ele é enorme, tá vendo Super quentinho Macio Quando tá frio A gente usa ele assim Não ia mostrar tudo, tudo, não Porque essa parceria nem é pra aqui pro YouTube Ela é pra outras vezes Mas eu sei que vocês gostam de ver Nem todo mundo me segue lá no Titi Essa calça daqui que é pra ficar em casa Achei bem natalina Acho que o tamanho menor é essa Ela ficou um pouco larguinha Assim, dá pra usar Mas ficou um pouco larguinha E a calça é de pelinho por dentro Quentinha pra ficar em casa Essa blusinha aqui Blusinha básica Agora minha paleta de cores É marrom, bege Preto, branco Ela, apesar de ser básica Tem um tecido bem gostoso, assim Tem um tecido que você vê Que tem uma qualidade um pouco melhor Essa aqui é uma calça skinny Marrom também Vocês podem ver que tô na vibe do marrom Calça básica skinny Essa marca daqui deles é maravilhosa Eu tenho várias roupas de academia Dessa marca Glowmonde A qualidade é muito boa É mais cara É uma marca mais cara Mas a qualidade é diferenciada Essa daqui é uma roupa de academia De merino De academia, né? Eu usei ela numa caminhada Que eu fiz, uma trilha Ela esquenta muito, gente Merino foi, assim, a melhor descoberta Eu descobri com o meu namorado, né? O material é um tipo de lã, merino, né? É que ele é super respirável E ele também tem tecido térmico Como se fosse térmico Ele consegue controlar bem A temperatura do nosso corpo Então se você tá quentinho Ele vai manter você quentinho Nos dias que tá muito frio Ele consegue esquentar Não é aquela roupa que você fica Super quentinha na rua Mas você entra numa loja E você fica toda suando Ela balanceia E coisas de lã, né? Eu falo da merino Mas acho que lã em geral É uma coisa que não absorve cheiro Então isso pra mim É, assim, a coisa que eu mais amo Não fica com cheiro de sovaco rápido Eu tenho meia de merino também Que eu consigo usar, assim, a meia por muito tempo E tem uns outros materiais que você usa um dia, né? E fica com cheiro de chulézinho, né? Mas, às vezes, muitas vezes é do material Eu não sei como explicar Então essa blusa aqui, gente Eu uso, 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 uso Ela é de merino também Não fica com cheiro de sovaco Não fica com cheiro de comida Ela é super quentinha Assim, eu quase não uso mais as minhas roupas térmicas Depois que eu descobri o merino E essa aqui é uma roupa de ginástica, academia Merino por dentro, tá vendo? Eu fui só com ela E com esse meu casaco aqui Que também foi um ótimo investimento E ele nem foi tão caro É um casaco super pesado, gente Que vem com esse negócio de fleece por dentro Ele é removível, essa parte aqui de dentro Eu até tirei que eu tava usando ele em casa Ele é impermeável Impermeável mesmo Não passa chuva, né? Que eu uso muito ele pra fazer trilha Tinha várias cores, tá? Se você não gosta de rosinha assim Tinha outras cores Aí eu fui, gente, tava frio aberto Eu fui com esse casaco e com essa blusinha daqui Pro meio da floresta Não passei frio Quando precisei tirar ele Que senti calor no meio do caminho A gente começa a andar Começa a esquentar o corpo, né? Não ficou desconfortável Invistam em merino Gente, toda oportunidade que eu tivesse Se eles me deixarem escolher mais coisas Eu vou botar um merino ali no meio A gente tem, às vezes, tema, né? Das campanhas que eles fazem Então a gente tem que pedir coisas que Tenham a ver com o tema Mas sempre que eu tenho oportunidade Eu boto uma coisa de merino no meio do pedido Essa daqui é uma outra de gola alta Eu tenho uma preta dessa Só que eu esqueci no Brasil Eu amei esse tom dela, tá vendo? Ele é beige, mas ele é meio... Gente, fica muito elegante Eu uso ela com a minha calça beige Uma calça preta também combina Ela é mais longuinha assim É uma marca específica da Shein Não sei se é essa daqui Mas não é da Shein É uma marca que vende dentro da Shein, né? Que vende só coisas de merino Aí eu quero um outro modelinho Que tem uma golinha cavada Tem uma que é de meia manga Eles têm colete, cardigan E um folgueiro Eu pedi essa daqui beige Também porque eu já tenho uma branca E já tenho uma preta dela É aquela blusa com pelinho por dentro Essa daqui é da Shein mesmo É baratinha Absorve um pouco o cheiro É daquele material que absorve um pouco o cheiro Mas é um material muito gostoso E ela é muito quentinha Então, assim, o preço compensa totalmente Não é uma vagabunda, tá, gente? Ó, é um tecido... Você consegue ver, assim, que ele é fofinho Grossinho Por causa do peludinho dentro Então eu pedi a preta, a branca E a beige Tô usando a beça, menina Minha roupa, assim, já vou pegando Vou usando tudo Agora, chegou... Depois eu arrumo isso Tem uma outra coisa aqui Que é um negócio de prata 925 Que não escurece, né? Eu tenho várias coisas de prata Da Shein também Colar Esse aqui não é de prata Mas é de uma marca Ficino Que tem pedrinha de zircônia E não escurece As coisas de prata 925 são ótimas Eu comprei um conjuntinho Que eu uso muito, assim, assim E usar de usar, tá, gente? Tomar banho, ir pra praia Não escurece Eu pedi um anelzinho De prata E de pedrinhas Ó Aí ele vem com isso aqui É tipo certificado Vem como você cuidar Só que eu acho que eu pedi O menor tamanho O meu dedo, ele é muito fininho Tinha meio dificuldade de comprar anel Eu pedi o menor tamanho E veio um pouco grande Eu queria pra usar nesse dedo Assim, mais ou menos Mas tá vendo? Ficou muito grande Olha que lindo É bem delicado Também achei que ele talvez Seria um pouco mais grosso Mas o preço tava excelente, gente Tá vendo? Ó, tem ali escrito 925 Deixa eu ver se cabe no meu dedão É porque também, ó É, os meus dedos de uma das mãos Ele tem tamanho diferente Do que o da outra mão, ó Tá vendo? Porque esse dedo daqui já ficou bom Agora coisas pra casa Pra um vídeo curtinho de decoração Que eu vou fazer Ah, veio uma que veio quebrada Veio meio remexida Esse pacote aqui Vem até as luzinhas assim Caramba Eu comprei na China Eu comprei mesmo Há vários meses atrás Quando eu ainda nem tinha ido pro Brasil Essas lâmpadas aqui, ó Que elas acendem automaticamente Quando você passa por elas Eu comprei duas A gente usa na nossa escada Porque a gente não tem um interruptor Que acenda a luz do corredor Pra subir pra escada Quando você passa pelo degrau da escada Ela vai acendendo Aí eu tinha comprado duas E agora eu comprei seis Pra poder colocar mais nos degraus da escada Vem com vários carregadores Cada um vem com o seu carregador Gente, o carregador do meu celular estragou Vocês acreditam? Eu pedi um novo Enfim, o vídeo de decoração Vai ser de decoração pro banheiro Então eu vou ter que usar ele no banheiro E depois eu vou botar pra onde a gente vai usar Mesmo que vai ser na escada Ó, deixa eu chegar perto, tá vendo? Só que eu pedi O que a gente usa agora é a luz branca E eu pedi a luz amarela Aí assim, a gente tá passando aqui Aí essa aqui já acende E aí ficou ótimo, gente Funcionou muito bem pra gente Isso aqui é de imã, tá vendo? Então você consegue colar Aqui E na hora de carregar Porque ela não é de pilha Ela é de carregar Você consegue tirar Já usa há meses Eu acho que tem quase um ano E a gente só precisou carregar Essa bateria uma vez E a gente usa todos os dias Essa luz, né? Pra subir, pra descer Ainda mais agora que tá escurecendo Quatro da tarde Agora mais uma caixa Eu fico tão empolgada, gente Com a minha parceria com a Xinge Eu sei que já tem muito tempo Mas eu nunca vou me acostumar Isso aqui eu nem precisava Estar mostrando pra vocês aqui, tá? Eu tô mostrando de extra mesmo Porque eu gosto de compartilhar Porque é pra fazer outro tipo de conteúdo Que são tudo de decoração É uma mantinha de cama Um joguinho de banheiro De toalhinha de piso, né? Uma lixeira daquelas automáticas Tipo a que eu mostrei pra vocês Um tempo atrás no Brasil Pra combinar com a nossa privada Que também abre automaticamente Ainda tá faltando coisa Eu acho que vai vir separado depois Eu pedi essa prateleirinha daqui Na verdade, pra cozinha Ela é metade de ferro Metade de plástico Eu queria uma de madeirinha Ela estava esgotada Mas eu acho que vai ficar bonitinho, ó Pra gente arrumar nossas coisinhas de café Na cozinha Nossa, as coisinhas, né? Gente, olha É uma derrota Eu não posso beber café E eu tô seguindo certinho Eu não... Antes de dar Eu vou beber um cafezinho De vez em quando, né? Eu tô seguindo certinho Na minha dieta Porque eu não tô tendo muita melhora Até me perguntam Uma atualização, né? Da minha questão de saúde E... Fiz o tratamento com medicamento Fiz o tratamento com reeducação alimentar, né? Cortando várias coisas Só que alguns sintomas voltaram O sangramento voltou O meu estômago, ele tá hiper sensível Assim, é coisa que eu não posso comer Uma coisinha Que não pode Que é o mal-estar Volta de novo E aí, assim Tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem Saí da linha Um diazinho Falei hoje Só uma coisinha, assim, de leve Que eu não posso, né? Aí fico vários dias mal A questão com alimentação Tá sendo complicada Mas é que eu acho que a comida Também é um pouco diferente, né? No mercado Então, eu não sei Se o meu estômago É mais sensível à comida daqui A gente tá tentando comprar tudo Na medida do possível Eu nem sempre acho Tudo bio, né? Então, toda terça e sábado Tem feira Aqui na frente de casa Então, a gente compra a coisa bio Enfim Cuida da saúde, gente Cuida da saúde Fiquei Ai, não Ih, é tudo certo Com o livro Não tem nada Depois que a gente tem um problema É tão difícil voltar ao normal, sabe? Eu nunca tive problema com nada, gente Nossa Hoje que eu tenho intolerância à lactose Eu fico pensando Eu era uma vaca leiteira Eu bebia leite abessa Eu amava beber leite nescau Nunca tive coisa por nada Por nada Assim, era difícil eu ficar doente Faz parte, né? Então, esse vídeo de decoração Vai sair aí No meio da semana Já tava escurecendo, gente Eu fui correndo no correio A gente tem uma vizinha Que se ela ver as latas de lixo lá fora Ela não coloca pra dentro Então, aí nesse dia Eu tava colocando Que eu já tava ali fora Eu já tinha um tempo, né? E essa é uma vizinha Que se ela me ver com minha namorada Ela é super simpática Ela fala comigo Nossa, quando eu voltei do Brasil Ela fala Nossa, você voltou Todo simpático Mas já aconteceu Dela me ver sozinha Eu falar bom dia E ela simplesmente não responder Só passar por mim Eu acho isso muito estranho Mas, sinceramente, eu parei de levar Essas coisas pro lado pessoal Eu não ligo, gente Eu não ligo Não quero que as pessoas Gostem de mim Gostou Não gostam de mim Gostou É esquisito É esquisito E assim a gente vive, né? Sem se preocupar com isso Ah, gente Não custa nada Colocar o lixo pra fora Pra colocar pra dentro Eu fui correndo lá Pra enviar o pacote Porque senão Não ia dar tempo Deu tempo Eu cheguei poucos minutos Antes do negócio fechar Já escureceu completamente Enfim Aqui onde a gente mora São três apartamentos É um senhor Uma senhora E a gente, né? O senhor lá de baixo Ele sempre coloca o lixo Quando é dia Uma vez por semana Que o lixo passa E são quatro separações Porque aqui o lixo Tem que ser separado Reciclagem Orgânico É obrigatório, né? E aí a gente tem que botar As latas lá Dependendo da semana Que é E depois pegar Isso não dá muito trabalho Só que como a gente não tem zelador Isso era pra ser dividido, né? Quando um coloca o outro tira Uma semana um coloca o outro tira A senhora do segundo andar Mas ela é super ativa, entendeu? Não é que assim Se fosse dependendo Se ela não tivesse condições De alguma coisa assim Ok, tudo bem Porque o do primeiro andar Ele é ainda mais idoso do que ela E ele tira o lixo, né? Ela não tira Ela pode ver lá fora Pode passar Se não tiver ninguém em casa Ela vai ver a lata lá fora E ela não vai colocar pra dentro E às vezes o lixeiro passa E ele deixa jogado assim, né? Então aí fica só a gente fazendo Fico um pouco irritada Porque a gente também Recebe as encomendas dela Eu fiquei mais irritada com ela, gente Quando ela teve discussão com o meu sugo Ela arrumou uma treta desnecessária com o meu sugo Sabe? A gente é tão legal com ela A gente tira o lixo dela A gente recebe as encomendas dela Deixa lá na portinha dela A gente guarda em casa Quando ela tá viajando E ela liga, tá? Ela pede Eu nunca vi ela agradecendo E aí tem me irritado Ela nunca ajudar a gente Com essa questão do lixo, né? De vez em quando Ela faz um monte de compra Naquela loja da China Temo, né? E um monte de pacote Às vezes a parte de papelão É só dela Coisa de papelão é só dela Mas botar o lixo lá fora no dia Ela não bota Enfim Agora, gente Uma coisa que de tempos em tempos Acredito que é assim com muita gente É muito difícil manter o foco E é muito difícil organizar Quando você tem muita coisa Pra organizar na sua vida E você não sabe por onde começar Quando você não sabe por onde começar Às vezes você não começa Esse final de semana A gente procrastinou Essa coisa de Arrumar a casa, né? E eu vou arrumar o banheiro Pelo menos com vocês Em vídeo Um videozinho daquele de arrumação Depois vocês vão ver Por aí que eu vou postar Então uma dica que eu tenho feito Que me ajudou já Em vários outros momentos da minha vida E de vez em quando eu resgato Que é usar aquele método Pomodoro, né? Pomodoro E eu acho que o original É de 25 minutos, né? Mas dependendo do que eu tô fazendo Ou eu faço 10 minutos Ou eu faço 1 hora Meia hora Quando você bota um alarme No celular Você bota hiperfoco Eu gosto de fazer isso assim 30 minutos pra organizar o meu estúdio Que aqui, gente Tá sempre um caos Eu organizo no dia seguinte Eu tiro pra gravar E boto as coisas pra cá Troco de roupa Eu vou jogando tudo no sofá Quando eu ver Tá tudo bagunçado E aí eu vou botando É focado Tipo meia hora Pra organizar a sala Né? Aí eu vou E faço isso O meu namorado Me ajuda também, tá? A gente arrumar As coisas de casa Eu não sei qual foi o vídeo Que eu fiz Acho que foi o vídeo Que eu comentei Que a gente teve que Arrumar Eu até fui a reassistir os vídeos Eu falei muito A gente teve que fazer isso A gente teve que fazer isso Mas às vezes eu falei Ah, eu fiz isso Graças a Deus Deus Só tenho a agradecer Assim, ele faz Igualmente como eu A gente nunca precisou Sentar e falar Vamos dividir tarefas Ó, você faz isso Você faz isso Porque simplesmente nunca precisou Um vê sujo Vai lá e faz Ele sabe lavar um banheiro A maioria das vezes É ele que bota a roupa Para lavar Ele aspira a casa Ele lava a louça Porque eu não gosto De lavar louça Então isso é uma coisa Que 90% das vezes Ele que lava Claro que eu lavo também Eu não sou aquela De dondoca, tá gente? Que às vezes é prestativa E aí, né? Fala assim Ah, eu não faço isso Meu marido que faz Não, a gente é consciente Eu também não vou jogar As coisas que eu não gosto Para cima do menino Mas hoje, por exemplo Eu tive que trabalhar Até mais tarde Eu já terminei Meus trabalhos aqui Estou ainda gravando Esse vídeo para vocês Mas eu já terminei Todas as obrigações Que eu tinha para fazer Finalzinho do dia Eu vou dar uma organizada Tá, tudo assim Que eu gravei comprinhas Essas comprinhas Eu vou ter que botar De novo na bolsa Porque eu ainda Tenho que gravar Com elas no corpo Talvez eu vou fazer Isso amanhã Isso é uma caixa De coisa que eu vendi Só que eu não consegui Enviar hoje Mas eu não sei Se eles vão aceitar Porque ficou muito pesada Vou até dar uma olhadinha Aqui Vamos arrumar E agora a pergunta Que não quer calar Eu durmo separado Do meu namorado? No último vídeo Eu falei meu quarto O quarto dele Aí vocês ficaram confusos Então gente Esse é o meu quarto Ele não tem cama É que eu falo quarto Mas é na verdade Um estúdio É meu escritório É um pouco de closet É onde eu me arrumo E no dele É o escritório dele Junto com a academia Aqui na nossa casa Tem quatro quartos Então a gente separou O escritório para mim O escritório para ele Tem um quarto de hóspedes E tem o nosso quarto Que tem basicamente Só a cama É o guarda-roupa Então a gente dorme juntos É a força do hábito De dizer meu quarto Aí gente Entre uma e outra Eu dou uma pausa Para fazer alguma outra coisa Não vou direto Eu faço isso muito Para o trabalho Focar no trabalho Por uma hora E tirar uma pausa Para tomar um chá Para fazer uma coisa Mas isso também dá certo Com as coisas de casa Enfim gente Eu vi uma dica na internet Que se você passar Um anel de ouro No seu rosto E ficar assim É porque você está Com insuficiência De ferro Olha isso gente Eu testei isso Um tempo atrás E aí ficou Ficou assim Não estava em um período Menstrual Nem nada Mas ficou assim No mesmo dia Eu fiz no meu namorado também E o dele não ficou assim Isso aqui depois sai Tá Depois sai Dizem que é mito Mas nos comentários do vídeo Eu vi muita gente Dizendo que Ah Minha irmã que tem Anemia Deu E o meu não deu nada Então Teste aí Aí eu comecei A fazer suplementação Inclusive Eu fiz exame de sangue No Brasil E eu vi que o meu ferro Estava baixo De acordo com as coisas Do Google Só que os médicos Eles pedem os exames Quando você leva o exame Para ele Ele meio que olha De qualquer jeito E fala que está tudo certo Aí eu fui Coisa por coisa Gente Acho que eu fiz uns quatro Eu fiz muito exame De sangue Em épocas diferentes Principalmente quando Estava tendo sangramento E aí eu vi Que algumas coisas Estavam abaixo Mas o médico Sempre dizia Que estava tudo certo Até alguns médicos Eu tinha que pedir Para eles verem Para eles me dizerem Que estava tudo certo Porque eles falavam Ah, isso aqui não precisa não Esse exame não precisa não Aí o povo Até pediu para fazer Aí eu fiz a suplementação Com ferro E fiz o teste de novo E não deu mais Agora eu estou No período menstrual Né E aí Deu isso de novo Não sei se tem alguma relação Mas eu achei uma coisa interessante Tem que ser um anel de ouro Tá, gente De ouro Aí você passa assim no rosto Se ficar com essas marcas pretas Ó, fica assim Você passa a mão Aí sai Enfim, gente Agora eu vou Botar uma roupinha de dormir E vou Para os 10 minutos de cozinha Quer dizer, na cozinha vai ser um pouquinho mais Outra bênção na nossa vida, gente É ter lava-louça Então, assim A gente só lava a panela Algumas coisas de madeira Facão Que é a molada A gente Algumas coisas a gente não gosta de colocar na lava-louça Mas prato, copos, tudo vai Xícara Outra coisa, gente Eu quero fazer um vídeo pra vocês Sobre aquele formulário que eu fiz Pedindo pra vocês Qual eram as dificuldades Que vocês tinham em relação A vida financeira de vocês Deixem perguntas sobre o tema Que eu vou fazer um vídeo do porquê Que eu decidi não fazer O que eu ia fazer Em relação a isso, né Assunto delicado Mas que merece um vídeo dedicado sobre isso Eu queria fazer as marmitas da semana Mas hoje eu já estou um pouco cansada Acho que eu vou deixar pra amanhã Vou fazer uma janta básica Mas eu acho que eu já vou Fazer o frango todo Que aí fica pras marmitas amanhã E é isso, gente Eu tento comer um prato bem variado, gente Essa batatinha eu fiz na airfryer Mas então é isso, gente Esse foi um vídeo totalmente de update, né Mas eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo Eu adoro ligar a câmera e vir aqui Conversar com vocês sobre qualquer coisa E eu sei que quando eu faço vídeo assim Vocês comentam que eu fiz Companhia pra vocês Pra lavar a louça Pra fazer um skincare Pra deixar ali enquanto você está fazendo alguma coisa, né E eu também gosto muito de assistir vídeos assim Então eu espero que vocês tenham gostado Então um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo